Existe um segredo antigo que revela a causa do sofrimento do povo. A palavra diz que a falta de conhecimento é o que os aprisionava. Mas hoje, uma oportunidade de transformação se apresenta diante de nós. Jesus afirmava, e conhecerão a verdade, e ela os libertará. Descubra essa verdade, liberte-se, e seja um agente de transformação.